Bem-vindos ao canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje, em língua portuguesa, vamos falar sobre algumas palavras engraçadas que são usadas no nosso dia a dia. A pergunta que fica é, será que essas palavras de fato existem? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra. E não se esqueça, dê um joinha nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, clicando aqui embaixo em inscrever-se e lembre-se, ative o sininho para receber as notificações. A primeira palavra de hoje é birosca. Com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer alguma coisa tipo, aquele lugar é uma birosca. A palavra birosca existe. O dicionário Aurélio define birosca como sendo uma mercearia ou um pequeno comércio de instalações modestas, que geralmente fica em bairros mais pobres ou afastados, e que também possui serviços de bar caracterizados pela sujeira ou pela péssima aparência. Então, popularmente, quando as pessoas querem indicar que um lugar não é muito bom, elas chamam o local de birosca. A segunda palavra de hoje é bulhufas. Já ouviu alguém dizer, eu não entendi bulhufas? Sabe o que isso significa? O significado de bulhufas, segundo o dicionário Owais, é coisa alguma ou nada. Ou seja, na frase anterior, seria o mesmo que dizer, eu não entendi nada. Ou também, eu não entendi coisa alguma. Continuando. Alguma vez você já comeu uma gororoba? Essa palavra também existe e geralmente é associada à comida. Como nessa frase, não quero comer essa gororoba. O Owais define gororoba como sendo uma comida mal feita ou de qualidade ruim. Então, ao falar que a comida de alguém é uma gororoba, tome cuidado. A pessoa pode ficar ofendida. É verdade. A quarta palavra engraçada de hoje, que também existe na língua portuguesa, é pindaíba. Nesses dias de crise econômica, essa palavra tem sido muito usada. Pindaíba é uma gíria que indica falta de dinheiro, penúria. Então, quando a pessoa está sem dinheiro, os outros dizem, fulano está na pindaíba. É, a vida do fulano não está fácil. Ele está sem dinheiro. Para fechar o vídeo de hoje, veja essa frase. Beltrano não conseguiu fazer nada. Ele é um songamonga. Fala a verdade. Você já chamou alguém de songamonga. Songamonga, segundo o dicionário, é uma pessoa sonsa. Alguém moleirão ou molenga. Ela também pode se referir a uma pessoa disfarçada. A palavra songamonga existe na língua portuguesa e não é um elogio, certo? Gostou de conhecer algumas palavras engraçadas que existem na nossa língua portuguesa? Se sim, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, ativando também o sininho para receber as notificações. Quer uma parte 2 desse vídeo com outras palavras engraçadas? Então escreva aqui embaixo nos comentários, palavras engraçadas. Muito obrigado por sua atenção. Até mais. Sugestões de vídeos para vocês. E não deixem de nos seguir lá nas redes sociais. E não deixem de nos seguir lá nas redes sociais.